Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jessica Mendes, eu sou maquiadora profissional e hoje eu vim te falar sobre os benefícios e também sobre a minha experiência com essa água preciosa aqui, que é a água termal da Liotte. O que mais me chama a atenção nesse produto é a composição dele, porque a gente sabe que nem todos os produtos vêm com aquela composição incrível, né? E com essa água Liotte aqui, você pode ter certeza que você está adquirindo um produto excelente e eu te conto o porquê. É um produto que é extraído de um poço de mais de 354 metros de profundidade, ou seja, quando essa água é extraída, além do zinco, também tem o manganês, que é excelente para a pele, ajuda a clarear, ajuda a manter a pele super hidratada, sem contar que tem aqueles ativos antioxidantes que ajudam a dar aquela rejuvenescida na pele, super amenizando as linhas de expressões. Daí você vai me perguntar, será que essa água termal é boa para todos os tipos de pele? Você pode ficar tranquilo, viu? Porque qualquer tipo de pele se dá super bem e é excelente. Por exemplo, se você tiver uma pele mais oleosa, com o tempo aí que você for usando, você vai perceber que ela vai ajudar e muito a tratar a questão da oleosidade e com o tempo vai controlando isso. E se a sua pele for seca, vai ajudar nessa questão da hidratação também. Então, é um produto que não vai te ajudar somente nessas questões de oleosidade, hidratação da pele, rejuvenescimento, como também vai te ajudar a tratar as espinhas, de repente você tem algum tipo de dermatite. No meu caso, por exemplo, eu vou te contar essa experiência e eu posso te falar porque eu já uso esse produto há mais de dois anos. Há um tempo atrás, surgiu uma mancha levemente esbranquiçada nessa região aqui, próximo às maçãs, e ela tinha uma textura levemente, sabe quando está descascando a pele? Então, resolvi agendar uma consulta com a minha dermatologista para poder tirar dúvida e ver realmente o que era e se, pela minha suspeita, de fato, era algum tipo de dermatite. Porque no começo ela estava, sabe, com essa aparência meio áspera. Nesse meio tempo, enquanto o dia da consulta não chegava, eu fui usando água termal da Liot, porque ela também é excelente para tratar alergias da pele. Posso fazer alguns exames, né, foi constatado de fato que eu tinha um tipo de dermatite, que no meu caso é uma pitiria zialba. Ela pode ter tanto essa aparência levemente esbranquiçada na pele, ou até mesmo ela ser um outro tipo, né, chamada vesicolor, que ela tem uma aparência mais amarronzada. Então, além da pomada que a dermatologista me receitou, eu fui aplicando aí a água termal da Liot no local, e o que melhorou ainda mais essa questão da alergia, melhorou a questão também da aparência meio escamosa que estava na minha pele. E uma dica como maquiadora que eu vou te dar hoje é a seguinte. Antes de você aplicar qualquer coisa, depois que você lavou o seu rosto, você aplica a água termal da Liot, porque assim vai fazer com que a sua pele fique hidratada, e também quando você vir com o hidratante no próximo passo, vai super ajudar na absorção do produto e também a hidratar muito mais aí a sua pele. E quando você terminar a sua maquiagem, você aplica a água termal da Liot novamente, porque vai fazer com que a sua maquiagem dure ainda mais. E ao longo do dia, você pode vir reaplicando, porque daí vai fazer com que a sua pele fique sempre hidratada. Então, assim, é um produto espetacular, porque além de você combater a oleosidade da sua pele, vai mantê-la hidratada, melhora a questão da cicatrização de espinhas, ajuda no rejuvenescimento aí das linhas de expressões, perfeita pra sua maquiagem. Eu amo, não abro mão, não fico sem. Super indico.